Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve baseada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live e acabei de jogar uma partida que na minha lobby foi eu, Junior Lins. Ah, meu Deus do céu, vocês já sabem quem causou tudo isso, né? Junior Lins, pra quem não sabe, mora nos Estados Unidos. Então ele puxou um servidor do meio do caminho. Estou no Brasil, Junior Lins está nos Estados Unidos. Ele puxou um servidor do Peru. Sim, o time adversário todos eram peruanos. E no meu time tinha eu, Junior Lins, um peruano, um americano e mais um brasileiro que entrou pra jogar com nós. Então eu tinha um peruano e um americano no meu time. Foi muito engraçada essa lobby e eu vou colocar nesse vídeo pra vocês. Matei boneco pra caramba, dei bala nos peruanos e foi bem divertido. Mas antes, rapaziada, eu estou aqui em live. Eu acabei de sortear uma caixa de luvas para um inscrito aqui. Porém, o inscrito ainda não tem faca. Então eu vou depositar o valor de uma caixa de luva na conta dele. A gente vai abrir uma caixa de faca e ainda vai sobrar uma grana. Com essa grana, a gente vai tentar pegar o resto do inventário pra ele. Porque o inventário dele é vazio. Então eu perguntei pra ele se ele queria a de faca ou a de luva. Ele falou que preferia a de faca porque não tem faca. Só que aí eu podia muito bem depositar o valor certinho pra abrir uma de faca e ficar mais de boa, né? Gastar menos dinheiro. Porém, eu vou depositar o dinheiro da caixa de luva pra ajudar ele, pra fazer ele ter um inventáriozinho aí completo. Tentar fazer um inventário completo pra ele. Então eu já estou aqui na conta do... Eita, do Vini. Foi o Vini que ganhou. E vamos lá. Vamos depositar aqui na conta dele. Primeiramente, vamos girar a roleta de bônus. Ah, ele já tem aqui 5 skins no upgrade. É bom esse bônus. Vou depositar, claro, utilizando o cupom SAULA aqui no CSGO.net. Por quê? Porque com o cupom SAULA a gente ganha 50% de bônus. Então eu não vou ter que depositar 220 dólares na conta dele, de jeito nenhum. Eu vou depositar 145 dólares, que já dá pra abrir a caixa de faca e ainda vai sobrar um dinheirão na conta dele pra gente tentar as outras skins. Vou depositar aqui 45 dólares. Vai entrar um pouco mais, vai entrar 70 e poucos dólares, eu acho, mais ou menos isso. E vamos que vamos. Lembrando, sempre que você for depositar no CSGO.net, utiliza o cupom SAULA pra ganhar esse 50% de bônus. Fechou? Além disso, utilizando o cupom SAULA no CSGO.net, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de uma M9 StatTrek Doppler, no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULA no CSGO.net. Ó, já depositei, já saiu aqui da minha conta e vai entrar aqui na conta do Vini em breve. Vamos lá. Ó, galera, mostrar no vídeo aqui também que ele não tem nada no inventário dele, ó. O inventário dele zerado, perfeito. Já entrou aqui a grana. Entrou 67 dólares. E agora vamos girar a letra de bônus. Dois bônus points não vale a pena. E a gente ganhou 5 skins no upgrade, né? Dá pra gente tentar fazer os upgrade. Olha ele, skins no contrato. Legal, legal, legal. E agora vamos depositar mais 100 dólares utilizando o cupom do SAULÃO, que vai dar 50% de bônus. Aí, clã, aprovado o pagamento. 217 dólares. Vamos já pegar aqui as skins aqui do contrato e show. Vamos lá, clã. Temos então, a princípio, skins no aprimoramento. Vamos fazer essas skins no aprimoramento virarem skins normais. Pra gente poder colocar elas no contrato. Vamos lá, primeira skin 66% deu ruim. O quê? 66% deu ruim. Lembrando que essas skins aqui são de graça. A gente ganhou. A gente não gastou 1 centavo pra conseguir elas. A gente ganhou. Show. 1 dólar pra 90. Vamos ver se vai. Deu ruim a segunda primordia. E 4. Nossa, ainda bem que a gente tá gastando azar já logo aqui, ó. Aí, deu bom aqui. Vamos lá pro contrato, que tem algumas skins aqui, ó. Um contrato de 3,40. Veio uma USP de 3,60. Faca, vamos abrir a New Knife. New Knife, aberta. Boa sorte, meu querido. Vamos lá, Vini. Tamo contigo, irmão. Todo mundo desejando energias positivas. Ok, veio uma Navaja Blue Steel de 73 dólares. Uh, lá, lá. Vamos lá. Agora, com uns 44 dólares, clã, eu vou abrir 10 do Khabib. 10 caixas do Khabib que eu acho essa caixa bem legal. Ó, pode ter dado bom, mano. 3 dólares, virou 34. Show. E 8,50, dá pra gente abrir? Mais duas do Khabib, mano. Teve inscrito, mano, que tem uma aprofitada legal aqui nessa caixa do Khabib. A própria Amada é uma aprofitada absurda na caixa do Khabib. 6,38, dá pra abrir mais duas do Khabib. Tá. Mano, a gente montou um Invi pra ele. A gente montou um Invi pra ele safe, mano. A gente montou um Invi pra ele safe do safe do safe. Vamos ver quanto que já tem aqui até o momento. 7,80 foi o que a gente gastou. Vamos calcular tudo aqui. 11,62 mais... 28,45 mais... 433 mais... 20 mais... 9 mais... 48 mais... 161. 711. Ficou muito próximo ao valor que a gente gastou. Mas, tipo, mesmo dando ruim na caixa de faca, tipo, muito ruim. Muito ruim mesmo. A gente ainda conseguiu chegar perto do que a gente depositou. Então foi God, na minha visão. Na minha visão foi God. Na minha visão foi boa. Parabéns, irmão. E é isso, clã. Vamos lá pro vídeo. Tá aqui, pariu. Tem peruano, americano... Olha o que que você me trouxe. Eu tô jogando contra peruano, irmão. Meu Deus! Tem um que fala espanhol, um que fala inglês, brasileiro, americano e peruano no time, irmão. Brasileiro, americano e peruano. Meu Deus do céu. Qual a chance de dar bom isso aqui? Vamos ir para todos no B e no stack B. Play very good, Steve Pinapp. Toma. Vamos! Let's go, man. Say, say with me. Brasilian number one. Terrible. B, B have. Banana. Banana, banana, have more. Banana, more banana. Oh, more banana. Oh, more banana. Mid, mid. I'm going, I'm going. Oh, banana. Pézinho, pésinho, pésinho, junior, gente. Pésinho, pésinho. Se for... The one, the one. The one. Cahota! Oh, a... Say with me, man. Cahota. Repeat, please. Cahota. Yeah, cahota. Crap, crap. Ele deve spawn Um mais Let's go Nice Ele está ali Minipede Aps Aps Aps, Aps, Aps Nice, mano Aps 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 Mais Aps 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 Ok, ok Aps 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 Perfect Perfect I think I'm set Nice Aps 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 Tchau.